Eu vou gravar um vídeo bem simples assim, tá? Ó, finge que isso é a Terra, aqui, e finge que isso aqui é a Lua, tá? Repara que a asinha da xícara, que é a nossa Lua, tá parada, ela vai girar, tá bom? Ó, se ela não fizer uma rotação ao redor dela mesma, olha o que vai acontecer. Ela tá parada no próprio eixo. Olha aqui a asinha dela. Então, tu veria os quatro lados da Lua. Pra que isso não aconteça, ela tem que girar um pouco ao redor dela mesma, pra que tu veja sempre o mesmo lado. Ó, entendeu? Simples assim.